Música Olá! Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês gostam bastante Eu estou aqui com 3 desenhos que são de 2014 Que foi bem a época que eu comecei a estudar desenho e tudo mais A época que eu conheci o Diogo, né? E como vocês sabem, ele é professor de desenho Então eu comecei a me interessar por desenho Comecei em todas as aulas e tudo mais E eu estou com desenhos dessa época aqui 3 desenhos bem legais Que eu quero recriar pra vocês aqui no canal, tá? Hoje a gente vai recriar somente um, né? Eu vou redesenhar, na verdade, não vou recriar É, também vai ser meio recriar, mas desenhar Porque eu vou colocar mais alguns elementos Então vai ser um recriando, redesenhando Aquela coisa, coisa e tar, né? Então eu tenho aqui este desenho deste maravilhoso pirata ruivo O Diogo colocou o nome dele de Chiego Não sei porquê Mas esse aqui é o Pirata Chiego Olha, prazer, meu nome é Pirata Chiego Tenho aqui também este desenho Que é um desenho que eu gosto, apesar de ser antigo Olha só Ah, é como se fosse um jardim de corações com espinho Uma coisa assim, meio, sei lá Que eu quis fazer aqui, meio Tim Burton E aqui, tem esse aqui que é o que a gente vai refazer hoje E olha só que legal, galera Mesmo naquela época que eu não sabia, assim Executar os desenhos direito Eu já tentava fazer algumas coisas do meu gosto, né? Tem aqui uns balões de caveiro Um balão de coração, um balão de lua Uma mulher que parece um pouco até a Marceline, né? E a filhinha dela, uma malinha, né? E aí tem essa lua gigante atrás Esse céu cheio de estrelas E eu fiz com... Ai! E eu fiz com aquarela isso daqui Esse desenho aqui, gente Eu gosto desse desenho E eu não sabia onde ele estava E aí o Diogo, ele achou para mim Achou todos esses desenhos Que eu não sabia onde estava, ele achou Não sei onde ele achou Nem perguntei pra falar nisso Eu já tô com várias ideias Do que que eu vou fazer aqui, né? Isso é um exercício bem legal, galera Vocês pegarem um desenho de vocês aí De alguns anos atrás E redesenharem Porque aí vocês vão ver Como vocês estão melhorando Como desenhistas, né? Porque, por exemplo Às vezes eu acho que eu não tô melhorando Eu falo, ó, meu Deus, eu não melhoro Os meus desenhos não melhoram Daí eu pego um desenho meu aqui Assim, mais antiguinho Dois, três anos atrás Dois anos, peraí 2014, 15, 16, 17 Não, peraí, não, gente Isso desenho aqui é de 2015 Eu tô confundindo Porque em 2014 eu ainda não tava desenhando De 2015 Dois anos atrás, tá? Você vai com um desenho teu De dois anos atrás E você vê como você melhorou Porque hoje em dia Eu consigo já fazer uma movimentação melhor Consigo fazer umas coisinhas melhor aqui Então se vocês forem fazer Este desafio De redesenhar um desenho seu De dois, três, dez, trinta, quarenta Cinco, cinquenta, mil anos atrás Vocês, por favor, me marquem lá no Instagram Façam uma comparação Tire foto dos dois desenhos E me marquem lá que eu quero ver, tá? Se vocês estão melhorando aí Como desenhistas também, tá bom? Quem aí tá desde 2015 no canal Quando eu comecei a desenhar Comenta aqui embaixo também Se você estiver aqui desde aquela época Parabéns por ter paciência comigo Todos esses tempos Esses tempos Esses anos Comentem aqui embaixo Qual que vocês querem Vocês querem que no próximo vídeo Do redesenhando Eu faça este aqui Dessa bolsinha, tipo Ladrona de corações Ou do pirata xie A gente continua conversando Durante o vídeo então Galera, bora lá Vamos começar esse desenho Que a tia rei tá louquinha Pra começar a desenhar Vamos lá? Vamos que vamos! Começou então Mais um desenho Aqui no nosso querido Canal de desenho O canal Renata Selly O canal de desenho Mais legal Não sei, não sei Gente, seguinte Vamos para o nosso Desafio do like de hoje O nosso desafio do like de hoje Vai ser um desafio Bem diferente A gente vai continuar Fazendo desafio Com os olhos fechados Essa semana Nos vídeos da semana Eu falei que a gente Iria fazer desafios do like Somente com os olhos fechados E hoje a gente vai continuar Só que Vai ter aí Uma questão a mais Vocês vão ter que colocar Isso é pra quem tá Com o celular Quem tiver aí com o celular Vai ter que colocar o celular Em cima da cadeira Em cima da cama Em qualquer um lugar Assim reto E vai ter que fechar os olhos E dar o like Com o nariz Sem estar com as mãos Então você vai Colocar o seu celular na mesa No vídeo da tia Rê Vai fechar o olho Vai pôr as mãos pra trás E vai tentar Dar o seu like Com a pontinha do nariz Quem conseguir fazer Essa coisa esquisita Comenta aqui embaixo Porque eu quero saber E não se esqueçam De não deixar ninguém Ver vocês fazendo isso Porque as pessoas Provavelmente vão achar Que vocês são malucas Ou alguma coisa do tipo Mas é bem divertido Eu já tentei fazer Esse desafio E dá super certo Quem conseguir Comenta aqui embaixo Tá bom? Ah galera Lembrando que Essa semana Eu postei vídeo Na terça-feira E postei vídeo Na quarta-feira também Então se você ainda não viu Quando acabar esse vídeo A tia Rê vai colocar Os dois vídeos da semana Linkados aí Pra vocês assistirem Tá? O YouTube Infelizmente Não entregou Esses vídeos meus Da semana E eu não sei por que Galera Até quem tá Clicando no sininho Não tá recebendo Os vídeos O sininho não funciona Gente É uma pessoa ou outra Que recebe Então por favor Assistam pra ajudar Aqui no canal da tia Rê Porque dá um trabalho Fazer vídeos Ainda mais todo dia Que nem eu fiz essa semana Quase todo dia Esse desenho aí Por exemplo Eu fiquei desenhando ele Ontem dia 25 Até 2 da manhã Gente Porque eu tive Umas paradas Pra fazer E aí eu só tive Tempo de desenhar ontem Então por favor É muito importante Fazerem desafio do like Comentário e tudo mais E por falar em comentar Comentem aqui embaixo Qual o desenho Que vocês querem Que eu faça Tá? Se vocês querem Que eu faça O da menina Com os corações Digitem 1 Menina de corações Menina ladra de corações Se vocês querem Que eu faça O 2 Que é o Pirata Chiego Coloquem 2 Pirata Chiego Com X Tá bom? Tá bom Gente Eu separei Algumas perguntas Do meu Instagram Como vocês sabem A gente tem um Eu quer dizer Tenho um Instagram E lá no meu Instagram As pessoas Me mandam perguntas Ficam sabendo Da minha vida Aquela coisa toda Né gente E a primeira pergunta Que me deixaram Foi da Gabi Vi Vi Sem Cote Quanto você mede? Então Gabi Eu tenho 1,82 De altura São perguntas bem rapidinhas Tá gente Porque são coisas Que vocês sempre querem saber Então eu vou responder aqui Enquanto eu vou desenhando Aí a gente vai batendo Aquele papo Aquele papo gostoso Menlin Menlin Nossa gente Nome grande Tia Rê Você gosta de animes? Eu já ia ler animais Né? É a minha própria letra E eu nem tô entendendo Sim Eu gosto de animes E ela perguntou qual Olha Atualmente Vou falar a verdade pra você Eu não ando assistindo Nenhum anime Porque eu nem tenho tempo E também eu acho Que os animes novos Não são tão legais Quantos da minha época Como vocês sabem Tia Rê é uma senhora Já tem 89 anos Então eu não sou tão nova assim Mas Eu gosto muito de Sailor Moon Gosto muito de Pokémon Né gente? Porque Pokémon Quando eu era criança Pokémon era o que reinava De anime Né? Gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco Sensei A gente conhece também Como Sensei Guerreiro das Estrelas Quem aí conhece? Gente Meu primeiro amor Foi o Seiya Dos Cavaleiros do Zodíaco Deixa o jogo Visto Gente Ele vai ficar triste Então eu achava ele lindo Segredo nosso Tá? Tá bom Ah De anime novo Assim O que eu gosto É o Cold Geass Que nem é tão novo assim E é isso aí É nóis Comentem aqui quais animes Vocês gostam também Que eu quero saber E se vocês tiverem algum Pra me indicar Me indiquem Tá bom? Agora a próxima pergunta É da Stephanie Mandy Silva Oi Tia Rea Com quantos anos você começou a... Nossa gente Tinha que se entender A minha própria letra Ah Quantos anos você começou A aperfeiçoar os seus desenhos? Então Stephanie Eu comecei a aperfeiçoar Os meus desenhos Na verdade Eu comecei a estudar Desenho de verdade Em 2014 2014 né 2014 não gente Desculpa 2015 Em 2014 Eu estava trabalhando Eu estava trabalhando No shopping Eu trabalhava Numa loja de óculos Numa loja de roupa Eu era vendedora E eu estava com Sabe gente Não aguento mais Trabalhar nisso Que chato Que boring E aí eu comecei A estudar desenho E quis começar A investir nisso De aprender a desenhar E tudo mais Eu já tinha feito Comunicação visual Que eu lembro Que eu queria ser Não é nem web designer Olha Designer gráfico E eu terminei Fiz lá E tech tudo Mas no fim Eu nem acabei Nem ingressando na área Fui acabar trabalhando No shopping Mas ganhava pouco Né gente Aí também Não era muito legal Então comecei a desenhar E agora estou muito feliz Muito happy E é isso aí E eu quero continuar Trabalhando com desenho O resto da vida Né gente Nunca irei desistir Do desenho Nunca mais Agarrei com as forças E vem dando certo Aí graças a Deus Né gente Vocês sabem A gente já fez um livro Já está aí com o canal No Youtube grandão E é isso aí Que bom né gente Que bom Mas é só vocês se esforçarem Aí que vocês conseguem Trabalhar com o que vocês querem E é isso Quando vocês crescerem Né Porque eu sei que a maioria Que é criança Não pode trabalhar criança É crime Agora a próxima pergunta É da Mônica Cristina Mônica Cristina Tia Rê Qual o seu youtuber favorito? Olha Mônica Eu não tenho assim Um youtuber favorito 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 Tipo Uou Ele é meu youtuber favorito Porque eu também Porque eu também Não tenho muito tempo De assistir Mas um que eu gosto muito É o Vlad Do Área secreta Eu gosto muito Quando ele traz Aquelas coisas de É Ai como chama Aquelas marmitas Não é Ração Ração Aquelas rações lá Operacionais Da guerra Aquelas coisas Eu falo Gente que loucura Acho muito legal Aquelas comidas Que ele traz Acho massa mesmo E também Ele faz aquelas experiências E tal Acho que é um canal Bem legal E ele não é um cara Assim com frescura Ele já vai Mostrando os negócios É porque eu acho Que tem alguns youtubers Que são muito Uuu Olha como eu sou linda Eu não curto muito não Mas o Vlad Eu acho bem legal Aí a próxima pergunta É da Macoelho Tia Rê A Helena sempre gostou De desenhar Ou você incentivou Beijos Beijos Macoelho Pra você A Helena Ela sempre gostou De desenhar Eu também Quando era criança Sempre gostava de desenhar Na verdade galera Eu acho que quase todas As crianças gostam De desenhar Quando eu era criança Eu lembro que eu desenhava Bastante também E acho que é uma coisa De criança E aí a gente Quando vai crescendo Vai perdendo isso Com o tempo Mas ela sempre gostou Sim viu Beijo para você A próxima pergunta É da Ana Julia Guedes Tia Rê Você acha que vai desenhar Até ficar velhinha? Então Ana Eu tenho certeza que sim Se eu tiver ainda As minhas duas mãos Os meus dois olhos E tudo no lugar E saúde Com certeza Gosto muito 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 De desenhar É a coisa que eu mais gosto De fazer É desenhar E com certeza Espero Também estou querendo Aprender escultura Gente Já estou com as massas Aqui o Diogo Comprou as massas Para aprender a esculpir Logo logo O Tia Rê estará também Fazendo esculturas Olha que chique Próxima pergunta E última É da Katia Kaori Beijo Katia Kaori Você tem vontade De conhecer países Que nunca visitou? Você sim Quais? Nossa Katia Para falar a verdade Para você Eu tenho vontade De conhecer praticamente O mundo inteiro Eu não tenho assim Muito Ah eu queria só ir naquele Ou naquele Eu gosto muito De coisas novas Então Eu gostaria de conhecer Todos os países Na verdade Desde aqueles mais pobres Até os mais ricos Porque eu acho que A gente sempre traz Alguma coisa de boa Das viagens E eu tenho muita vontade Sim Eu já fui para fora Uma vez Eu fui para a França E em breve Se Deus quiser Pretendo ir novamente Para um outro país Vamos ver Logo logo Tinha reviajando Quem sabe Vamos ver Vamos ver Mas tenho muita vontade Sim E vou Com certeza Quero muito conhecer Outros países Além da França E tudo mais Tá bom? Bom gente As perguntas terminaram Por aqui Agora a gente vai continuar Falando do nosso desenho Gente Esse desenho aí Eu fiz todo com aquarela Como vocês viram Eu coloquei em algumas partes Só marcador Só para fazer uns detalhes Que estavam faltando Usei também Nanquim aguado Misturado com água Lápis de cor E essa folha aí Que eu usei Que eu sei que vocês Sempre perguntam Que folha que é É uma folha da Canson Tá? Depois eu mostro lá Nos stories do Instagram Vocês me sigam lá no Instagram Que vocês vão ver Qual folha que é É a mesma folha Que eu sempre uso Na verdade Só que tamanho grande Eu comprei ela Paguei acho que tipo 25 reais Uma folha bem boa E bem baratinha Tá? Vem bastante folhas Então Dá para usar aí De boa com aquarela Eu estou querendo fazer Bastante coisa Com aquarela Aqui no canal Gente Porque eu gosto Bastante de aquarela E eu estou querendo Me aperfeiçoar Marcador eu gosto muito Também Esses marcadores Que eu uso aí Da Copic Mas eu já usei bastante Agora eu quero me aperfeiçoar Um pouquinho mais Em aquarela E pensem que eu esqueci Do negócio lá Do caro versus barato Da aquarela super cara Eu não esqueci Tá gente? Logo logo Aquarela super cara Versus aquarela barata Aqui no canal Gente Comentem aqui embaixo Por favor Eu vou fazer uma enquete Com vocês Tá? Vão comentando aí Tudo que vocês quiserem Eu quero muito saber Qual tipo de vídeo Que vocês mais curtem Ver aqui no canal Além Que eu sei que já O caro versus barato Vocês amam E o recriando o desenho Da Helena Vocês amam Fora esses Qual vídeo Vocês curtem ver Aqui no canal Do C&R Tá bom? Bom gente Terminamos então Tô dando um close aí Pra vocês verem Eu particularmente Gosto dos dois desenhos Acho que meu estilo mudou Né? Eu consigo deixar o desenho Mais solto Mas esse aí ficou bem bonitinho Também né? Ainda mais que eu tava Aprendendo a desenhar Nessa época Eu acho que ficou bem bonitinho O novo E O antigo também Cada um aí Com seu estilo Com suas qualidades Comenta aqui embaixo Qual que vocês curtiram mais Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece De deixar aquele like Daquele jeito esquisito Que eu falei pra vocês Tá? Se vocês não quiserem Fazer o desafio no like Então deixa o like normal Mas quem fizer Comenta aqui embaixo Se conseguiu Ou se foi muito difícil Tá bom? Beijo no seu coração E na pontinha do seu nariz Fiquem bem E assistam os vídeos Que tão aí na tela Tá bom? Beijo no coração E na pontinha do nariz Novamente Fiquem bem Fui Tchau 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 Tchau